Toda hora eu fico pensando assim, quando eu gravo live na Twitch né, ontem eu gravei duas lives, aí um cara chegou lá e comentou assim, é, gravir, tchau, falei, oxe, será que ele, né, ele falou, nossa, escrevi no cara errado, esse cara da qualidade é ruim, nossa, é, eu fico pensando, será que ele não deve ter, nossa, que vontade de, de parar de seguir esse cara, não sei, a frescura dele, aí eu fico pensando nisso, será que eu posso, sei lá, e sempre quando eu abro live, é um seguidor, sempre é um seguidor, Jefferson, pra mim tá rodando muito bem, tá, muito melhor, então, eu acho que é problema com o servidor, entendeu, da Twitch, sim, É, eu coloquei o servidor do São, de São Paulo, aí esse daqui do, ele tá indo com o servidor do, é, da, qual servidor mesmo? Do Rio de Janeiro Sim, pra, pra mim ainda não atualizou não, o vídeo aqui, a live, não, o, 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 só tem uma coisa, não sei se você deixa mesmo, é que toda a nossa conversa aqui pela ligação fica repetida, Ah, é, porque ele capta o, o som, né, não tem como, ele capta o som do todo, de todo o computador, entendeu? Ah, sim Mesma coisa, quando você vai conversar com alguém que tá em live, aí ou você ouve a live, ou você ouve a pessoa, entendeu? Porque vai ficar repetindo o som Sim, sim É, a live já, já tá mostrando aí? Já? Eu já tô aqui, Clash of Clans? Sim, pra mim tá aí de boa Tá, Clash of Clans? É, o título que tá aparecendo aqui, ó, Clash of Clans Deve ser a última live que eu fiz Sim Caraca, só tem 25 inscritos É, eu vi aqui agora, eu nem lembrava É, mas eu não tô conseguindo ver a live, não Ah, eu vou, vou puxar aqui no Discord mesmo o link que eu te mandei Será que aqui eu consigo fazer um dueto? Um dueto de sei lá quantos, é isso? Não, precisa não Tá louco Não, precisa, sim Aqui não é Ah, você não autorizou de novo E agora? Deixa eu ver como tá, Clash of Clans ainda Deixa eu ver, eu vou tentar abrir e fechar Como será que faz pra mim trocar o título? É... Vai no YouTube, no teu canal Como será que faz pra mim trocar o título? A verdade já não tô jogada E vai aparecer a live, né? A tua Sim Aqui Não vai aparecer três pontinhos do lado? Ah, não, agora que eu vou ver Porque eu tava sem o login Ah, sim É, porque se você clicar ali E clicar em editar Eu acho que você consegue Não sei Por causa de você tá usando o pro... Esse programa Programa aí Ah, eu consegui Ah, eu consegui Vamos editar aqui Vamos colocar o jogo certinho Vamos ver aqui Red Dead Red Dead Red Dead Não sei Esse nome é tão difícil Deixa eu ver Cadê Jefferson Oliveira Agora eu vou fechar o YouTube Ah, Red Dead Red Dead Red Dead Red Dead Red Dead Deixa eu ver Faz aqui Descrições Ah, achei já Red Dead Red Dead Red Dead Jefferson Oliveira Vai lá em salvar Isso Acho que agora foi, hein Vamos continuar aqui Vamos ver se vai dar certo Vou abrir aqui Aqui tá transmitindo pelo próprio programa do... Uma placa de vídeo Sim Aí, ó Red Dead Red Dead Red Dead Red Dead Red Dead 2 Isso 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 Só não dá pra entender o que eles falam Cadê a legenda Eu tirei a legenda? Eu achei que ia ser em português Sim Ah, tô gravando Não sou automático Não Mas aí é o que você escolhe o personagem, né? Isso Como assim? Escolhe o personagem? Ah, lembra que você falou que você escolhe o personagem do que quer? Ah, eu acho que não é esse jogo aqui não. Esse aqui eu comprei esses dias. Jefferson. Jefferson. Cadê? 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 Realmente muito ruim as configurações do jogo. Difícil achar as coisas. Tá. Eu arranco. Eu vou arrancar. E já não pode arrancar. Oi! Tá. Eu arranco. Javy. Jenny. Oi! Não Não Deixa eu ver É, não apareceu O que? Não apareceu Era um jogo lá que tinha prova pra mim Que E tu escolheu o personagem Não lembra se era isso mesmo? Tem que ver, vamos ver Escolhinho Ah, sim, verdade É o... Woman Detroit Mas esse aqui lá você não escolhe o personagem Não De boa Desculpa aí De boa Eu não tô conseguindo pôr legenda Tá complicado Como que eu vou entender sem legenda o jogo? Sensibilidade Nossa Tem algum lugar aí Posso trocar, não sei Tem um lugar, mas Eu não queria entrar nele Qual que é esse lugar? Qual que é esse lugar? Vai ser no Rigidit Ah, vou lá Entrar no Rigidit Vou puxar aqui Vamos lá A live ficou online ainda? Aham Fechou? Pra mim tá suave De boa Normalmente quando fecha o jogo Fecha a live Sim Software Rockstar Um 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 O que é isso? Nossa, o meu último vídeo, o meu deu bastante visualização, sim, no meu canal até que deu pra 3 semanas atrás. Mas aí é bom, né? É, porque o meu rende dá 5, 8, o meu rende dá muito. Então, os jogos chegaram até 12 também, mas eu parei com eles. Entendi. Porque eu tinha enjoado do jogo. Sei. Vamos ver se vai dar certo agora. Agora vai. É bom ter mais opções, né? Aqui. Sim. Verdade. Tem nada? Tipo, eu sempre coloquei o game, games no meu nome. Porque, tipo, eu jogo bastante jogos e depois passa 2 meses, mais ou menos, já em jogo. Então, tipo, eu sempre coloco game, alguma coisa, no YouTube, né? Que eu colocava. Sei. Sempre colocava game nos meus nomes. Esse aqui eu fui comprar ontem, sabe? Esse jogo aqui. Paguei 20 reais nele. O burro. É que, tipo, eu comprei de um cara que ele tem a conta, entendeu? Com o jogo. Aí ele vende pra um tanto de gente. Com a conta. Ele vende pra muita gente, sim, entendeu? A conta. Aí, por exemplo, ele paga 200 reais no jogo. Aí, na conta que tá o jogo, ele vai sair vendendo. Aí ele ensina todo mundo a usar a conta e não travar, entendeu? Tipo, assim, deve ter mais um 100 caras jogando nessa conta junto comigo. Só que eu aí bloqueei a internet ali. Aí não dá nada aí. Tipo, todo mundo joga. Que é um jogo mais mod story, entendeu? Sim, sim. Ele custa... Que é um jogo mais mod story, entendeu? Só pesquisa aí o valor dele. Acho que é 130 reais. Ô, bu, eu tô sem aqui, tá? Tá travando o vídeo? Não, de boa. Aqui na minha tela aqui tá... Tipo, tá uns bugado, assim. No meu celular. Destroy. Agora voltou, meu irmão. Sai, meu irmão. Sai, meu irmão de novo. Que isso? Aqui é... Não, agora voltou, meu irmão. Já vi. Voltou. É, pergunta. Meu irmão mesmo. O Facebook também é bom. Tipo, eu uso mais o Facebook, porque como eu sou muito enjoado de jogo, como eu mudo muita hora, eu sempre uso o Facebook pra conectar na conta. Quando pede, ou é do Google ou é do Facebook. Não, eu falo a transmissão pelo Facebook também é boa. Eu vou pular essa parte aqui. Confundir isso que tu faz lá. Eu te sigo lá também. Beleza. Criar uma página. Não é fácil se transmitir dentro da página. Eu sou sozinha em casa. Oi? Estou sozinha em casa. E o seu irmão? Meu irmão também foi embora. Seu irmão não, seu tio. Falei errado. O que meu tio? Qual tio? Seu tio. Você tem um tio só, não tem? Não, tem três. Na sua casa. Não, tipo... Assim, eu tenho você com um tio, mas em minha casa não tem ninguém. Ah, entendi. Falou o... O rapaz lá esqueceu o nome dele, é... O que mora aí? Do lado? Acho que ele não mora aí, né? Ele mora do lado. De perto. Estava no seu aniversário, o que usa óculos? O que usa óculos? Estava no seu aniversário? É, o irmão da sua mãe. É o Patrick. É o Patrick. Entendi. Que bobão. Por quê? Ah, eu não gosto muito dele não. Tá bom. O amor, quando eu vejo ele, já fujo pra... Sério? Do norte. Por quê? Ele, tipo, gosta de virar o tipo contra a cabeça, e eu não gosto. Entendeu? Ah, entendi. Eu sou meio preguiçoso pra essas coisas. Eu não viro nem o ponto de cabeça, imagina virar outra pessoa. Tudo bem. Deixa eu arrumar aqui que o jogo tá pegando pouco FPS. Esse jogo aqui é pesado, hein? Com certeza. Vamos ver se já... Assim já melhora. Eu coloquei... Tava no ultra, hein? Tava pegando 25 FPS. Aí eu coloquei agora no... É... É... No... 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 Alta... Algumas coisas. Ainda tá lá. 30. Deixa eu mudar. Nossa, eu dou nada de uma menina, vem aqui me ligar. Nada. Louco. Ela já gostou de mim. Já pediu... Ela já pediu de casamento. Só pra você ter noção. Ah, você me conta mesmo dessas aí. Perigosa, hein? Oi? Perigosa essa aí, hein? É... Pediu em casamento? Caramba! Mano, ela tá me ligando mais do que a... Ah, um boi correndo. Cada um de centímetro. Esperta. Aí, ó. Tá batendo 35 FPS agora. 33, 35. A live tá boa? Agora? Agora tá. Tá. De boa. A qualidade tá boa. Hum, hum. Tinha alguma coisa? Eu acho que sim. Tinha uma pequena casa lá embaixo. Ok. Qualquer um de casa? Claro. O lugar está me ligando, com a luz e o som. O som foi como uma partida. Vamos ver. Seguem-me. Como é o Davy? Você não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu, pequena Jenny. Isso é muito ruim. O que? A menina agora? Do nada. Depois de mil anos, ela vem e me liga. Isso é complicada, hein? Não. Ah, caralho, gente. Tô começando a achar a cara do bebê ou... Deixa eu ver as coisas. Deixa eu pesquisar o preço do jogo aqui pra te falar. Red Dead Redemption 2. Esse menino tá louco. Esse menino tá louco. Sim. Não sei o que é que eu tô com o bebê. Redemption 2. BC. Preço. Caramba. Nossa senhora, talvez essa cena, se eu tivesse ali, eu já estaria indo desmaiar. Não adianto, nada parece um bicho. Aí, ó. Vamos ver o preço, hein? Nossa, tá escuridão esse negócio. Dá medo. O quê? Desce o nome. Olha aí, ó. Olha o preço do jogo, Matheus. Duzentos e trinta e nove. Duzentos e trinta e nove. Calma lá. Oi? Só vou vomitar aqui, tá? Já vou. Caro, né? Caríssimo. Isso porque é um jogo que deve ter lançado em, tipo, em fevereiro. Entendeu? Com certeza. Você sabe quantos que esse jogo foi sair? Trezentos reais. O lançamento dele, quando lançou o jogo, entendeu? Trezentos. Ah, eu sei, eu leio. Agora eu sei onde que põe a legenda. O que que tá acontecendo, mano? Trezentos reais no lançamento. Muito caro. Só põe quem tem dinheiro. Quem tem é rico. Já volto. Já volto. Morando. Ativar a legenda no Redemption, Redemption 2. Ativar a legenda no Red Dead Redemption 2. Vamos lá. 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 Pus ele pra dormir Caramba, ele vai dormir ai? Eu acho que ele ta morto Se não me engano, acho que ele ta morto Ah, era pra pegar o cavalo lá? Nossa Pegou o cavalo, achei que era o meu cavalo, né? Oi? Essas missões são grandes, demorado, né? Se for jogar praticamente, fazer quase todas as missões, assinante no caso, ia demorar muito, não é? Ah é, é um jogo enorme Porque tipo, demora uns 5 minutos cada missão, dependendo da missão Sim, é Tipo... Tipo, acho que não demora tanto Você tá bem, cara? Aí ó, pronto O cavalo é meu Matamos os cara tudo por causa de um cavalo É mesmo? Sim Você vai ter que entrar naquela primeira casa pra entrar na segunda ainda? É, não, eu vou ter que... Eu não sei se eu vou deixar o cavalo aqui ó É... Tem que amarrar ele aqui ó Tá vendo? Tá vendo? Ah, eu não gostei muito do jogo porque eu não... Não é que só, olha lá Não... Missões... Ah... É bom a gente jogar o jogo que a gente conhece, né? Ele é meu irmão Tá vendo? Colocaram fogo na casa Colocaram fogo na casa Agora eu vou ter que me enxergar muito o brigador O que é que tem que pegar o brigador? Ele não foi visto em dias Ele não foi visto em dias Ele não foi deixado Ele é forte Ele é forte E ele é inteligente Forte, pelo menos Olá Arthur Abigail Arthur Aqui Na hora que eu conheço John estava indo para o rio Para tudo que nós sabemos Ele continua indo para o norte E nunca voltou para trás Ele não vai sair Não assim Não vai ser a primeira vez Então não vai sair Estragou o brigador do pai O brigador do pai estragou Ele é louco Quero ver agora pra ele mexer no netbook. Cuidado. Lá tem todas as informações que ele precisa. Trabalho ainda como advogado? Não, eu nunca fui advogado, não. Trabalho com contabilidade. Ah, é verdade. Vamos ver. Eu vou mudar o título do vídeo de novo. Agora eu vou colocar... Oi, outra pessoa deu curtir no meu vídeo. Além de você. Oi? Curtou? Outra pessoa deu curtida no meu vídeo. Além de você. Quem será que foi? Ó, esse jogo aqui que é o da hora. O outro é o da hora também, só que, tipo, tem que arrumar certinho, deixar com a agenda, entendeu? Pra entender o que tá falando no jogo. Ah, lembra que o cara que deu like? Ah. Ele falou assim nos comentários. Eu amo Red Dead 2 com gente que fala brasileiro. Ah, sim, cara, só que a gente não tá manjando muito do jogo, não, hein? A gente tá precisando pôr legenda nele pra conseguir jogar. Eu comprei ele ontem. Pesquisa no YouTube. Eu mudei até o título do vídeo. O quê? Eu mudei até o título do vídeo. Não, pode ir e voltar. Só vai ser tão baixo, mas tão baixa. No jogo? Não. A tua voz. Você falou no Discord? Os dois. No jogo tá baixo. Não, na live e na chamada. Na live tá baixo? Tá. Não. Não tá ou não? Na live tá baixo? Não dá pra escutar. Mas é que pra mim, como na live sai um pouco depois, depois, aí você falando fica baixo, não sei o porquê. Pera aí, eu vou contar. É que meus dois sons não dá pra escutar o seu por causa fica mais baixo e o outro fica mais alto. É que meus dois sons não dá pra escutar o seu porquê. Vai ter que ser aqui mesmo. O microfone tá bem perto. Sim. Eu tenho que trocar ele, na verdade. Alexandre, eu acho que você tá na live aí, mas... Ei. A gente não tá manjando muito. Ei, ei. Ei, som. Tá realmente com pouca sensibilidade o microfone. Ei, ei. Tem que chegar muito perto pra... Mas eu vou subir. Fala. Ei, som. Ei, você tá me ouvindo? Ei, som. Melhorou. Melhorou? Muito. Melhorou muito. Aliás, sabia que você pode rever o progresso da sua história na sua história? Show. Você mudou o jogo, né? Mudei. Ah, o cara, o rapazinho é novo aqui, ó. Deve ser da sua idade. Eu vou jogar aqui, escolhi pra cima. Ô, Alexandre. Alexandre Edward. Deve ser da sua idade. Você tem... É quantos anos, Alexandre? Mas eu acho que é só você que tá assistindo. Eu acho que ele já saiu. É... É, você tá assistindo a live, né? Não, não. Tá duas pessoas aqui. A live. Não, eu também tô. Eu tô pelo celular. Eu não sei se conta o meu celular. Acho que ele tá assistindo sim. Mas você tá na tua conta? Na tua própria conta? Tô. Não. Você saiu agora? Não. Você tá vendo sua live? Pelo celular? Tô. Tô. Não. Ah, então contou. Aí, vamos lá. Se alguém comentar isso, aí você me avisa. Mais fácil. Você tá assistindo bem? A live? Olha esse gráfico, cara. Beleza. Que gráfico. Aham. Pra mim, desculpa. Só que, tipo... Nossa, eu tô... Tá gráfico mesmo? Tô jogando em 4K. 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 Deixa eu voltar. Olha aí, ó. 4K. Tá batendo... Deixa eu ver quantos FPS. Gravando aqui. Tá batendo... 24. Sem gravar, bate... 30 FPS. 4K. Matheus, você entendeu? Matheus... Ah, mas pra mim tá de boa. Tá travando? Não. Eu tava... Qualidade boa? Sim, mas tava 22 FPS. Muito baixo. Tipo, ele vai dar uma... Ó, melhorou muito a FPS agora. Você vai ver que você vai assistir até mais fluido o jogo. Nossa, que da hora. Viu? Eu... Eu posso escolher opções, entendeu? Tá muito melhor. E tipo, é... Esses caras são tipo robôs, entendeu? Você vê cada filtro de cabelo de barba. É. São tipo robôs. E... E... É... Tem uma jogabilidade tipo... É. Esse aqui, ó. Esse que eu tô aqui, ó. Ele é um robô. Já que eu apressei aí pra você que a live é um pouco atrasada. Aí, tipo, ele... Ele é mestre em analisar as coisas, assim, entendeu? Ó lá. Ele analisou o cara. E viu lá, ó. Desobediência, ordem, prisão, violação dos regulamentos sanitários. Quer dizer que, tipo, que esse lugar aqui não tinha licença sanitária ou... Tipo, ele não limpa os bagulhos, entendeu? Ah, tipo, as panelas, os negócios assim... Tipo, é sujo, entendeu? Sim. Não tem higiene boa. É, isso. O lugar... O lugar aí não foi considerado... Não passado como uma higiene boa. É, será que o jogo deixou alguma pista? Em 2021. Em 2021. Em 2038. Em 2050, peraí. Em 2038. Tá em inglês. Não, não. Tá em português. Ah, agora vai explicar porque tem robô mesmo. Por quê? Não, porque tá robô. O que eu quero dizer é, tipo, em ano avançado. Bom apetite. Ah, sim. Entendi. Aí, ó. Eu escolho... Você não pagou pela comida. Gary é um amigo. Eu lavo uma mão, ele lava o outro. Eu escolho a opção, entendeu? Aí, tipo, dependendo da opção, eu irrito ele. É... Se eu falar sobre androids, ele vai ficar irritado. Porque ele não gosta de androids. Por que fizeram você parecer tão bobo e deram essa voz estranha? A Cyber Life tem androids feitos para trabalhar em harmonia com humanos. A minha aparência e voz são feitas especificamente para facilitar minha integração. Fizeram um e-mail. Posso fazer uma pergunta pessoal, tenente? Esse que tem barba, com cabelo cinza, ele sabe que esse moleque que tá conversando com ele é robô? Sabe. Ele não gosta de robô. Ele... Ele bebe bastante do cabelo cinza. Aí, a primeira vez que eu vi ele, ele tava no bar, e eu entrei no bar, e eu arranquei ele do bar porque eu sou parceiro dele. Aí, eu arranquei ele do bar, e tipo, assim, fui agressivo com ele, entendeu? Aí, acaba que na história ele não gosta muito do meu personagem. Fica isso. Simplificam, tá? Ele... Não recebem verdadeiros retos. São só confundidos por instruções irracionais que podem causar ações imprevisíveis. Remoções, então a gente estraga tudo. Os androids não são tão diferentes de nós. Já lidou com divergentes antes? Alguns meses... Desculpa aí, se tá aparecendo o que eu tô comendo. Não, 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 não dá nem pra ouvir, não. O som tá melhor agora? Aposto que fez o deverzinho de casa. Sabe tudo que tem disponível sobre mim? Muito, mãe, muito. Ó, eu tenho a possibilidade de mentir, e eu vou falar a verdade, eu vou falar a verdade. Sim, que se graduou como o melhor da classe. Fez seu renome em vários casos e se tornou o tenente mais jovem de Detroit. Aí, ó, ele tá contando a história. Sim, que se tornou a intenção disciplinares nos últimos anos e... Passa muito tempo em paz. Então, qual é a competição? Que legal, mano, esse jogo. Gostei já. Quero contrair, pegar, de graça ou... Eu sei que é um policial experiente. E gostaria da sua confiança. Tenho certeza que podemos resolver esse caso se trabalharmos juntos. Você formou esse jogo de graça? Eu já tenho relatório de um suspeito de divergência. Fica ao... Não. Deveríamos dar uma olhada. Mas tem pra vender do mesmo jeito que eu te falei do outro lá, sabe? Você paga os 20 reais lá. Tem o mesmo esquema. Mas esse daí eu não paguei nada, não. Esse daqui custa 130 reais, acho. Ficou sem bateria, Nenê? Sinto muito. Tenho um relatório para Cyberlife. Caro. Então planeja ficar dentro do elevador? Não. Mas eu acho que compensa. Não sei, eu gostei. Sim, é jogo de lançamento. Só que... É... Jogo online assim nunca compensa, né? Porque, tipo, você bate final... É jogo offline, quer dizer. Campanha. Você bateu final nele... E, tipo, acabou o jogo, entendeu? Ah, correto. Se formos investigar cada vez que alguém ouvia barulhos estranhos, precisamos de mais polícia. Estava mesmo fazendo relatório lá no elevador? Só de fechar os olhos? Correto. É... Queria eu fazer isso. Hum. Onde é? Estão mexendo com algodão. Que lugar sequinho. Não, vou pra cá. Ai, negócio verde. Abandonado. É... A câmera é meio... Meio ruim, assim, de mexer. Aí, eu aperto aqui e ele... Mostra as pistas. Aqui tem uma. É... Pombo. Pombo com... Quer ver, ó. Vai dar alguma... Alguma confusão aí. Tem alguém em casa. Abra, polícia de Detroit. Atrás de mim. Certo. Da hora, né? Sim. O robô deve não estar bem, né? Oi? É, a luta. O robô deve não estar bem. O robô deve não estar bem, né? Luta, luta. Que merda é essa? Meu Jesus, que cheiro de... Tem que investigar aquela parte. Acho que viemos aqui à toa. O cara já foi. O suspeito não come. Então pode ser um robô. Ele trata uma das pombas. Ele trata uma das pombas. Desculpa. Provavelmente são iniciais. Depois de iniciar com a jaqueta... Isso é o que uma mãe faz na pré-escola. Um cartão... É... O carro... É... Falsicada. O motorista é uma... Falsicada. Legal. A gente não vê aqui a rua. Você gosta de manteiga como empurrada? Sim. Bom. Bom demais. Ah, falta mais um lugar ainda. Vamos olhar. Cadê? Não, já li tudo. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Você gosta de manteiga de tomada? Gosta? Eu como qualquer coisa. Ah, um botão que... Ah, um. Isso aí é que só os robôs tem esse componente. Sangue azul, sangue de Android. Ele tá ferido. Sabe o que significa? RA9. Escrito 2.461 vezes. É o mesmo sinal escrito pelo Android do Ortiz no chuveiro. Qual será a obsessão com esse sinal? Eu amo o lado do Antenco. Ah, é bom. Não sei. Uma hora eu não tava te escutando. Oi? Ah, sim. Uma hora eu não tava te escutando. Ah, entendi. Ah, é. Deve ser o... O seu fone, né? Entendi. É. Deve ser... O seu fone, né? Não sei. Olha o que ele faz ali. Reconstrói, tá vendo? Olha o que ele faz ali. Reconstrói. Olha o que ele faz ali. Olha o que ele faz ali. Ah, ele caiu. Ele caiu. Ah, a hora que a gente chamou ele, bateu na porta, ele caiu. Marcas, arrasta na lata. Entendi. Vamos reconstruir Ah, ele bateu Na hora que eu fui sair com a Hannah Caiu de novo aqui Você está conseguindo ver? Mateus Mateus Ele está aqui em cima Vou sair correndo atrás dele agora Eu tenho que ir apertando as teclas agora Um momento bem chatinho Aí se eu aperto uma tecla errada Muda o curso todo, entendeu? E aí E aí E aí Certo! Não sei, acho que não Ai, errei, viu. Nossa, eu apertei mas não funcionou a tecla. Eu morri. Aí tipo assim, aí cada vez muda a história, entendeu. É, que acontece alguma coisa. Aí ó, esse cara aí, tem três histórias de três personagens no jogo. Esse cara é um, ele, o patrão dele pintava, sabe. E ele empurrou o filho do patrão dele que usava droga. Aí o, aí chamaram, aí a polícia chegou e deu um tiro nele. Aí ele saiu do lixão e foi atrás desses caras aí. Esse aqui ó, de preto. Olha o de preto que eu tô falando. Ah, sim, bicho. Poucos conseguem. Humanos não lidam para nós. Aqui é Jericho? É um refúgio para aqueles que não querem mais ser escravos. Eu entendo como se sente, mas somos mais livres aqui do que toda a sua vida. Os humanos eram seus donos e agora é o medo que domina vocês. Vocês não são mais livres do que antes. Só encontraram um novo dono. Está perdido. Assim como o resto de nós. Não pedimos isso. Eu vou, vou irritar eles. É encararar. Está salvo aqui. Pode ficar conosco o tempo que for. Vai falar com o amor, sim. Talvez ela possa te ajudar. Quem é que é a luz? Aqui. É verdade que o sexo pode conter manteiga? Não. Eu ouvi que os humanos também têm a morte. É, peraí, rapaziada. Você sabe o que acontece depois da morte? Você sabe agora. Oh, mãe. Mãe. Bom, meu louco, vamos descobrir. Qual é o seu nome? Marcos. Foi bom te conhecer, 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 Marcos. 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 Obrigado. Voltei. Voltei. Vamos ver. Eu acho que eles queriam você divertir. Eu não quero ser desligado. Não. Não quero desligar. Mais ou menos que hora você termina as lives? Oi? Mais ou menos que hora você termina as lives? É quando eu jogar do jogo. Eu saio pra ver um filme, alguma coisa. Descansar. Rapazinho. Para ajudar precisamos de sangue azul e biocomponentes. A gente aproveita as peças de quem já desligou. Mas sempre falta. Você responde pelo... Você responde as minhas mensagens não pelo... Como fala? Como fala? Eu responde pelo Discord. Sim, pelo Youtube. Como assim? Hum? É, pra mim, parece que você tá respondendo as minhas perguntas atrasada. Que no caso, tipo... Eu envio pra você agora e sai depois a sua resposta. Como se fosse que a sua resposta só saísse no Youtube. Ah, deve ser problema no Discord. Ah, deve ser problema no Discord. Aí, tipo, o Youtube tem um atraso, né? De 20 segundos. Entendeu? Sim. Aí, tipo, você não ouve pelo Discord e você acaba ouvindo no Youtube. Por isso que dá atraso. Eu tenho que conversar com aquela mulher, né? Aqui tem muita gente em péssimo estado. É assim que os humanos tratam quem desobedece. Nos desprezam. Nunca vão acertar quem somos. É igualzinho né? Qual era a sua função antes de vir pra cá? Sim, o cara falou assim, um cara novo aqui Hello! Yo, Ari, yo! Olha o chat, eu não vou entender Ah, sim Hello bro, como é você? Eu estou encontrando você Hello bro, como é você? Eu estou encontrando você Julius, olá Julius Como é você? 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 Hum? Vamos ver, agora eu tenho aqui Da onde saem esses caras? Antes eu fazia live e não tinha esses caras vindo assim não, do nada Sei lá Aliás, vou compartilhar sua live, você quer que compartilhe sua live? Pode ser Obrigado Obrigado mano Eu compartilhei os meus resultados no whatsapp e com meus amigos Hum Hum Amanhã nós jogamos o coffee duty no celular Hum Eu tenho que encontrar a mulher de novo Eu tenho que encontrar a mulher de novo, a Luz Eu tenho que encontrar a mulher de novo, a Luz Eu tenho que encontrar a mulher de novo, a Luz Mas é aqui ó Hey Luz, como é você? Você é ruim Você é ruim Você é ruim Eu acho que esse jogo é de inglês né então Ah, o nome é... Woman... 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 Woman become Detroit Claro Eu tenho que encontrar a Luz Eu tenho que encontrar a Luz É tipo também do... Woman... Não sei se é isso na inglês Sim, é inglês É... Em português seria humanos de Detroit né Eu acho Nossa Nossa Tá difícil achar a mulher Será que... Caraca, de aproximadamente 10 horas Esse daqui é um cara Então... Ali é o cara Hum... Não é você Não é você Ah, pode ser ali É... Não, ali era o cara Hum... Lá pode estar aqui dentro Não é você Não é você Não é você Você é a Luz? Estranha né? Sempre aí Sim, muito Me mostra Me mostra Já Na sua live Já chegou a ter Quantas pessoas no máximo Em uma live tua? Já chegaram a ter 10 Hum... Eu acho que só meus amigos Mesmo É... 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 É sempre ficar uma pessoa Aí ela sair e vinha outra Entendeu? Nunca ficou... Várias pessoas na minha live Assim, ao mesmo tempo É... Sempre quando eu gravinha live No... No Youtube... Né? É... É... Não tinha ninguém vendo Só sobra quem guarda Que você não me dá a direção Hum... Entendi A minha também A minha também Me dê a sua mão Porque esses jogos é novos, né? Deixa eu ver quantos jogos que a gente deve entrar no canal Não É... 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 Você tinha tudo E perdeu tudo Você foi pro inferno E agora ele está indo a ser Já teve 6 jogos diferentes No canal Só que tipo... Meses atrás Meses atrás Sei Eu tenho que fazer vídeo todo dia Eu tenho que fazer vídeo todo dia É... O que você está comendo? Sou eu Hum... Tô com fome Tá comendo janta, né? É... Hum... É... A sua mãe está onde? Ela... 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 Ela está lá no salão? A sua mãe? A minha mãe está lá embaixo É... Ela já chegou em casa então Não Não? Chocou o caracol Já... Lembra aquela hora que eu falei assim Lembra que eu estava aqui listando lá? Tá e tá? Não Lembra? Acho que eu não lembro Acho que eu não ouvi não Não Vou acabar matando a gente Talvez Mas é melhor do que ficar parado até desligar Mas é melhor do que ficar parado até desligar Aí... É que não vai falar disso com a minha mãe Por quê? Quer conversar com ela? Não, porque... Ela... Ela trabalha bastante, né? Certo Estou dentro Ela chega tarde em casa, né? Você disse que você estava sozinho? Nem que tarde É... Mas eu comecei a gente Já foi tipo... Desde manhã Até as... Quatro e meia Desde as nove no final Que você vai ficar bem Às quatro e meia Do que? Da tarde? É... É quatro e meia da tarde? Hum Começa às nove da manhã E termina às quatro e meia da tarde Acho que chegamos Não, tá Por causa do coronavírus, né? Aí, ó Não, até que não É porque Minha avó foi pra casa dela, né? Aí, alguns dias Aí, eu fico em casa mesmo Uhum Ó Presta atenção Entendi, sim Eu vou te explicar a história, certo? Essa menina Ela se chama Alice A menina mais baixa ali E ela deu o nome pra esse robô aqui Isso aqui é um robô De cara 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 A Cara Ela foi um robô Comprado pelo pai da Alice A Alice é menorzinha E O que que aconteceu com isso? A... O pai da Alice Usava droga E batia na Alice E Quebrava as coisas em casa E não tinha dinheiro Aí, a Cara Que é o robô Se sensibilizou com a Alice E tirou a Alice do lugar perigoso, entendeu? Entendeu a história? Matheus 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 Ei, ali Ei, ali Seis Você é o Slatico? Quem pergunta? Disseram que nos ajudaria Hum Eu não sei quem lhe disse isso Você veio ao lugar errado Lámena Espera. Precisamos de ajuda. Entra. Você pode entrar. Sem cerimônia. Lúter, você pode pegar os casacos das senhoritas? Ah, não tenha medo do nosso amigão. Lúter é só um dos androides que eu ajudei. Ele me faz companhia nesta casa enorme e vazia. Por favor. Podem ficar à vontade. Como souberam de mim? Um androide. O que encontramos disse que você ajudaria. Entendi. Divergente? Divergente quanto a ela. Ela é humana. E? Querem achar um lugar seguro? Um lugar onde possam ter uma nova vida? O Canadá é lindo nesta época do ano, segundo dizem. Belíssimas paisagens. Céu aberto. Ar limpo. E sem leis para androides. Ótimo lugar para recomeçar. É isso que nós duas queremos. É claro. Eu posso ajudar. Mas antes temos que retirar o seu rastreador. Rastreador? É. Todos os androides são feitos com dispositivo de localização sempre ativo. Eu vou remover o seu e estarão ânguas a salvo. Venham. Me sigam. Ah, a garotinha pode esperar na sala de estar. Não. Ela sempre fica comigo. É claro. Vem por aqui. O que precisamos está no porão. Não gosto deste lugar. E deste homem. Vamos sair. Eu estou muito preocupada. Eu sei. Eu também não confio. Temos que ter cuidado. Por favor, ignore a bagunça. Precisava de algo discreto para as máquinas. Remover o rastreador é ilegal, então optei por descrição a conforto. Espero que a pequena não se assuste. Não. Ela é corajosa. E se assustou. Não. Vem, Alice. Por aqui, por favor. Se você quiser esperar ali Matheus? Você está me ouvindo, Matheus? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau. Opa. Opa. Vou logo avisando. Isso vai ser desagradável. Opa. 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 Oi. Opa. Voltamos. Oi? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Opa. Ainda está com um bug de... 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 só te ouvir pela live! Não, eu estava mudo Não estava te ouvindo Eu já ia esquecendo da garota Prenda ela Mais tarde, Dom Júlio Alice! Alice, não! Uau Uma divergente que quer ser mãe Olha, que coisa tão doce E tão iludida Acho que é hora de acabar com a sua tristeza Eliminação de memória Isso é o que ganha por ter um sonho Sempre termina da mesma forma Lágrimas e desilusão Confie em mim É melhor apagar sua memória E não sentir mais nada Sem mais dor Sem mais Esperanças Quase sem inveja Carol! Nossa, essa menininha pequena Criou um robô Acho que a mamãe não se lembra mais de você, não é? Acho que a mamãe esqueceu você completamente Carol, o que aconteceu com você? Certo, já chega, vem Me mordeu Eu vou te ensinar a ter bons modos, sua piraninha Gara! Acorda, Gara! Ai, filho, só até eu Me encontra na sala de Esther Tchau, 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 tchau! Caraca! Caraca! Eu não sabia disso, não Vou ver Quando eu coloquei a câmera de onde você atira a selva? Então Eu coloquei o dedo ali E o brilho apagou E quando a lâmpada está ligada E eu A câmera Fica mirada na luz O brilho aumenta Entendi Entendi Caraca o microfone E eu falei, vai ver que vai chegar a 2% agora, como é que ela vai soltar a delito? Oh ah, soltei É, a memória dela voltou. Aí agora, eu vou ter que, tipo, andar quietão, assim, pra não... Entendeu? Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Sim. Nossa, mas aquela menininha criou um robô? Eu vou libertar os caras, que os caras vão me ajudar. Não, isso não está acontecendo. Mas quem é o monstro? Olha aí o que fez com a gente. Vamos lá. Eu queria abrir essa aqui também, mas não tem como. Será que esse robô podia vir me ajudar, né? Não tem como. Eu devo terminar aqui em 10 minutos. Vou dar moneda na garota. Já que faço. Eu vou fazer aqui. Para a lei, a primeira, a segunda, a segunda, a segunda. A segunda, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda. Vamos ver Aqui é a saída da casa Vamos prançar Não tem uma passagem secreta Alguma coisa do tipo? Não Olha Aqui tá trancado, certo? Ali é o porão Então ela vai tá lá em cima Senão vai tá no porão mesmo Não, no porão não tá Sai de lá agora Vamos ver aqui Vamos ver aqui O que tá fazendo? O mestre autorista Do que viesse aqui Ele sempre obedeceu Ah, sim Ele sempre obedeceu O que tá fazendo? Você não vai me machucar Não Não Não, você não pode me machucar Eu matei ele Você viu? Sim Tirou o coração Não tinha outra porta lá Lá dentro Que você não entrou? Sim Nossa, eu entrei na mesma porta Que eu já vi Tá com o direito Vai que tem a mesma porta aqui Que eu já vi Tá com o direito Tá com o direito Tá com o direito Com o direito Vamos ver se tá aqui Hum 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 Complicado, hein? Ai, achei! Tem quatro joinha na live. O meu e mais três. É burro? É, um é meu. Um é meu? Então tem mais dois. Luta! Sim. Comentário não tem nenhum. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho que correr agora. Vem cá, menina. Corre, corre, corre. A garota desapareceu. Agora é impossível ela desaparecer. Ela tem que estar em algum lugar. O que está esperando? Procure! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está segurando um F você, né? Isso. Se eu soltar ele abre. Já vou. Choro! Já posso sair. Nossa, é mais tenso essa música, cara Entra aí, entra aí Soltou sozinho o botão O botão Xabi é salvado, o botão Xabi é salvado O botão Xabi é salvado, o botão Xabi é salvado, o botão Xabi é salvado Não adianta vocês surgirem Não vão escapar de mim Não vão escapar de mim Pega a bambina Algumasho mudaram Não vão escapar de mim Que tenso Corre, corre, corre Não Não desta vez Eu mandei sair da minha frente, eu vou atirar em você Como ouça? Como ouça? O que fazem eles? Quem os deixou sair? Se afastem de mim Se afastem de mim Você está vendo? Obedeça, eu sou seu mestre Eu sou seu mestre Eu consegui fugir Nossa Não queria machucar vocês Ele me programou para obedecer Quando vi a pequenina arriscando a vida para te salvar Foi como abrir os olhos pela primeira vez Finalmente pude ver Eu sei que não tem motivo nenhum para acreditar em mim Que legal Que legal Posso levar elas até lá Posso protegê-las Você e a garota Que legal Tá bem? Eu confio em você Tive tanto medo de te perder Minha mãe estava aqui Minha mãe estava aqui Tem duas pessoas assistindo Uma assim Quem será que está assistindo? Vamos lá Você Não sei Não sei Não é você Eu entrei agora aqui no celular Só se estiver contando Ou é o Július Eu acho que não é não Ele fala outra língua Já deve ter saído Ou é o Július Olha lá Aí Toda vez que eu morro com esse androide Ele volta para este lugar, certo? Porque ele é reprogramado Então eu vou voltar aqui Aí eu vou conversar com a mulher de novo ali Aí eu vou ser enviado para o tenente de novo Só que esse aqui já é outro androide com a mesma memória daquele Olha lá Olha lá O outro Conor infelizmente foi destruído As memórias foram transferidas a você Mas alguns dados se perderam nesse processo Espero que você tome mais cuidado Vou fazer o meu melhor, Amanda Então O que sabemos? As paredes do apartamento estavam cobertas com desenhos de labirintos e outros cintos As paredes do apartamento estavam cobertas com desenhos de labirintos e outros cintos Assim como outros divergentes, ele era obcecado com RA9 O que mais? Eu posso Ele era fascinado por aves Já vimos divergentes interessados em outras criaturas como insetos e animais de estimação Mas nada igual a isso Você chegou bem perto de você Mãe, eu vou limpar o meu computador Vou abrir ele e limpar Como o seu relacionamento com o Tenente está indo agora? Vai sair muito pó Ahn... Ele parece ter dificuldade Não, eu abro ele e limpo, entendeu? Só tiro os cabos só Aí depois volto em lugar Trabalhar com ele será um desafio Tem que trocar para as térmicas Essas coisas Vou fazer uma manutenção Vou tirar pó Tem que apagar algumas coisas que eu não precisava Não Faz tempo que eu não faço isso aí Eu sempre faço, ó Para manter ele bem refrigerado Não vou decepcionar você Um novo caso apareceu Sim Ache o Anderson e investigue isso Eu tenho... Deixa eu ver Duas... Cinco, seis Eu tenho seis aventuinhas no meu computador Eu tenho seis aventuinhas no meu computador Para esfriar ele Não é? Duas em cima, uma atrás, uma do lado e duas na frente Aí eu ponho a mão na frente e está geladinho Fica bem frio Porque o ar do computador, né? Ele... A placa de vídeo está ali Com o ar condicionado, né? É, ele ventila, entendeu? Tipo, a parte de trás é saída de ar A parte do lado, deixa eu ver aqui É... Joga o ar para dentro E em cima, joga o ar para cima Porque o que acontece? O ar quente, ele sobe Então, sobe o ar quente da... Do processador e da placa de vídeo Junto, para cima Aí, a minha aventurinha de cima Ela tira esse ar Para fora O que é isso, cara? Para de ser chato Nossa, eu acho que eu já vou desligar já Estou com sono, sono, sono Vai lá Vai lá, meu jovem, amanhã a gente conversa Eu acho que já, mano Pode ser, demora lá Vou passar mais um pouquinho só Ah, sim Eu tô com sono também Tô cansadão Eu só vou ficar por causa do jogo Gostou do jogo? Eu também tô com um pouco a dor de cabeça, já Sim Você curtiu o jogo? Eu tô com um pouco a dor de cabeça também Joguei... fiquei muito... Oi? Você curtiu o jogo? Olha, ele está inconsciente Tenente Anderson Muito, muito legal Da hora mesmo, eu gostei E eu... vou contar para você Eu hackei ele Hackei não No PC tem como você baixar o jogo, entendeu? Sem ser original Tipo, baixei o pirata, assim, pra dizer Só que de graça É, pirata, né? O jogo... os caras pegam o jogo original E faz um negócio pra... Pra... assim... Hackear o jogo Entendeu? Sim Pra não precisar apagar Só que esse... o Red Dead Redemption não saiu ainda O... o crack Aí não consegue fazer Tenente Sim, sim Nossa, achei que tava morto Acorda, Tenente Vou deixá-lo sóbrio para sua segurança E nem o que avisar Pode ser desagradado Vai embora da minha casa Desculpa, Tenente Mas preciso de você Agradeço desde já a cooperação Vai embora daqui, ô porra Não dá hora, né? Sumo Ataque Isso aí Ataque Sim É Eu acho que vou vomitar Eu tenho que desligar daqui Porque minha mãe vai trazer o meu irmãozinho aqui no verso Que eu dormo do lado dele Tá bom, beleza Certinho, então Falou, depois não joga, hein? Até amanhã Até amanhã, Matheus Fica com Deus Tamo junto Boa noite Falou Tchau 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 Maravilha Só Me dá cinco minutos, ok? Sim Bora, bora Nossa, travou tudo aqui Filho de Deus Você sabe o que é o fundo? Nossa, que que é isso, hein? Você deu sorte O próximo tiro iria matar você Estilosão, hein? Gostei E aí, Minato, beleza? Sejam todos bem-vindos Vamos lá, galera Vamos arriscar Corre, corre, corre Vamos ser rápido, galera Nossa Ah, galera, vamos escalar aqui Bora Bora junto Mas é mutante Mas é monstro Ai, meu filho, cala Ele parece com aquele cara do Grey's Anatomy Qual que é o nome mesmo? Esqueci o nome dele Ai Ai Marcos, sobe por aqui Onde você está indo? Marcos Por ali Cara, eu estou aqui Estou contigo Estamos juntos Excelente Vamos dar bobeira não Ai Somos Power Rangers Vamos embora, bora, bora Eu acho Eu acho que por aqui Seria a melhor solução Vamos tentar por aqui Tá, dá uma beleza Então vou tentar por aqui Pela caixa aqui Longe demais Longe demais Ué Então é por aqui Isso Beleza Você está bem? É, sim, eu estou bem Mandou bem, Marcos Rápido, abram as caixas e eixam as bolsas Peguem o máximo que der Olha a caixa ali Não avisa Pega o sangue, velho Vocês estão invadindo propriedade privada Sua presença constitui uma infração nível 2 Vou notificar a segurança John Ah, que porra de máquina Onde ele foi agora? John Preciso da sua ajuda John Primeiro drone, agora é isso Que baita sorte Vamos terminar e cair fora daqui Encontra em sangue azul Falta pegar mais Hum, que da hora Será que ele vai ajudar agora? Vamos descobrir Ok Vamos ver Vamos ver Transformou eles em divergentes também top Não dá pra levar mais. Vamos. Quero ir com vocês. Ele tá com eles. Não dá pra confiar. Eles já arriscou por nós. Não podemos deixá-lo aqui. Não podem vir com a gente. É muito perigoso. Eles vêm com a gente. Sei onde vocês podem arrumar mais peças. Como assim? Os caminhões. Estão cheios de meu componente. Rodam em piloto automático, mas dá pra dirigir manualmente com a chave. Cadê essa chave? Ali embaixo, na estação de controle. Tem dois guardas humanos. Peguem a chave sem serem vistos. Isso é suicídio, Marcos. Enchemos as bolsas, temos o que queríamos. Vamos antes que nos peguem. Esse caminhão tá cheio de bestas. Deve ter pra todos nós. Temos que aproveitar. E se morrermos, nosso povo não terá nada. Não podemos correr esse risco. É um perigo. Esperem aqui. Se eu não voltar em 10 minutos, vão sem Marcos. Vou por você. Não, eu vou só... Não vale a pena todos arriscarem a vida. Deixa comigo, galera. Eu vou conseguir essa chave. Relaxa. Opa, tem um cara ali. Não entra não. Ah, esse cara tá... Tá relaxado. Ah não, peraí. Ele não quis entrar. É a chave. velho, será? Será? Tá. Tá. Eu vou ir acampar com as crianças. Mas agora já era. O Mike tá na zona 4 ainda. Acho que sim. Era pra eles já terem acabado. Melhor ficar aqui do que patrulhar nesse tempo. Aí, vamos pra cima, galera. Mão pra cima que eu tô mandando. Vai, os dois puxão, tá ligado? Aí, isso. Bom mesmo. Solta a arma. Passa a arma pra cá. Os dois deitadinhos. Só lamento pra vocês, galera. Aqui é mestre em artes marciais. Toma esse, tio. Não, filha. Você matou o cara. Você matou o cara, meu irmão. Nossa. Deu ruim, hein? Depressa. Entra aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado, hein? Roubamos um caminhão inteiro. Temos mil componentes pra todos. Não teríamos conseguido sem o Marcos. Eu vim pra Jericho porque... Aqui os androides são livres. São livres pra se esconder e torcer que ninguém apareça. Livres pra morrer em silêncio à espera de uma mudança que jamais vem. Mas eu não quero essa liberdade. E não vou implorar pelo direito de sorrir. Ou de amar ou de me orgulhar. Ele vai ser o líder agora. Você tem que dar menos, pô. Mas tem alguma coisa dentro de mim que sabe que eu sou mais do que eles dizem. Eu estou vivo. E não vou deixar ninguém tirar isso de mim. Os nossos dias de escravidão acabaram. O que os humanos não querem ouvir, vamos dizer a eles. O que eles não quiserem dar, tomaremos. Nós somos um povo. Nós estamos vivos. Nós somos livres. Os três líderes foram colocados no bolso com essa atitude. Os três líderes foram colocados no bolso electricity. Nós temos Nós Здabeia, tem que ser a partir dekehr. Os dois, nós temos colocados no bolso. Vamos nósać Renaissance. Vamos ver a Vinod architecture. thoughtful clock sozinha. Vamos usar uma linha para cima. Então, vamos fazer aoyoutube. Vamos lá. Vamos fazer a Nova Wayans.